Preste atenção nestas palavras do Senhor Jesus, Ele disse assim, direto ao ponto, a escritura não pode ser anulada, a escritura, ou seja, o que está escrito na palavra de Deus, não pode ser anulado, quem disse isso foi o Senhor Jesus lá em João 10 e 35, preste atenção, ouça com atenção o que eu vou lhe falar agora, você sabe que quase tudo que o homem fala e até escreve, quase tudo que o homem, o ser humano fala ou escreve é passível de mudança, passível de mudança, ou seja, ele fala uma coisa agora, daqui a pouquinho ele muda de ideia, não é bem assim, não, peraí, não é bem assim, por exemplo, no início da pandemia, muitos especialistas começaram a projetar os números de possíveis mortos no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil eu ouvi falar que iriam morrer 5 milhões, 6 milhões de pessoas, os mais exagerados. E isso eu estou falando de gente especialista, não estou falando de dizer ninguém não, eu estou falando de gente especialista, inclusive gente do governo, o governo, vão morrer 5 milhões, vão morrer 6 milhões, o outro falou 600 mil, o outro falou 100 mil. Até agora, aí com praticamente um mês de quarentena já, 1.500, 1.600 mortes. Tudo bem, cada morte é uma morte, mas o que eles falaram lá atrás não está se cumprindo, então eles estão ajustando ao longo do caminho, porque a verdade é que eles não sabem, eles não sabem. Então o homem é assim, fala uma coisa uma hora, daqui a pouquinho ele tem e fala, não é bem assim, a gente pensou direito e tal, muda a história, não é? O governador fala assim, não, não pode usar cloroquina porque a gente não sabe se a cloroquina funciona e tal, daqui a pouquinho ele fala assim, não, foi eu que recomendei, foi o meu governo que recomendou a cloroquina e quer ganhar a glória da cloroquina. Então é assim com governantes, é assim com pessoas comuns, você vê, nós não sabemos quem manda no Brasil hoje, se é o presidente, se é o governador, se é o prefeito, a gente não sabe quem manda, porque um fala, o outro vai lá e desfala. Um manda, o outro desmanda. Quer dizer, o homem é assim, o ser humano é assim, praticamente tudo que o homem fala está passível de ser mudado. É, mas não é muito. Você está entendendo, assim a palavra do homem. Mas Jesus disse, a escritura não pode ser anulada. Isso não acontece com a palavra de Deus. O que está escrito aqui, o que Jesus disse, o que o Senhor Deus dos exércitos escreveu, pronunciou, determinou isso aqui, segundo ele mesmo falou, céus e terra passarão. Quando ele falou céus e terra, é porque que ele falou, porque que ele usou céus e terra? Porque não há nada mais permanente acima da nossa cabeça do que o céu. Não há nada mais permanente abaixo, debaixo dos nossos pés do que a terra. Mas ele disse, ainda que os céus e a terra passem e vão passar, conforme está profetizado no final dos tempos, ele disse, as minhas palavras, porém, jamais passarão. Então, a escritura não pode ser anulada. Nada pode mudar a palavra de Deus. Nada. O homem está sujeito, está totalmente sujeito àquilo que está escrito. Quer ele creia ou não. Quer a pessoa aceite ou não. O que Deus determinou para esse mundo, por exemplo, os sinais do final dos tempos, aquilo que está determinado, quer as pessoas creiam ou não, vão acontecer e muitos já estão acontecendo. Crendo ou não, vão acontecer e já estão acontecendo. Porque a escritura não pode ser anulada. Então, aquilo que está determinado, vai passar, vai passar, vai suceder. Agora, na sua vida, o que isso significa para você? O que Deus quer falar com essa palavra para você? Quando você começa a se encher de palavras do mundo, opiniões humanas, então é natural que você também comece a se encher das mesmas incertezas que estão dentro deles. Assim como o homem fala e desfala, promete e depois não cumpre, diz que é, mas depois não é muito. Assim como o homem passa dúvida, passa uma incerteza no seu falar. Quem ouve, quem recebe, quem bebe dessas palavras, também se torna cheio de dúvida, de incerteza e de medo. Então, de repente, você já está se deixando levar por todo tipo de temor e preocupação. De repente, você já não consegue dormir, você tem que tomar um calmante, você tem que pensar em alguma atitude emergencial, como é que eu vou pagar minhas contas, vou vender o carro, vou vender a casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você começa já a entrar nas com as medidas desesperadoras, porque você está sendo preenchido de desespero pelas palavras de quem você está ouvindo. Então, quando Jesus fala, as minhas palavras, a escritura não pode ser anulada, ele está querendo passar para nós, para você, a segurança de que, ainda que céu e terra passem, o que ele falou vai se cumprir. Não tenha medo, não fique baseando a sua vida sobre o que você ouve, o que as pessoas falam, mesmo que sejam especialistas, mesmo que sejam especialistas, porque eles estão mudando toda hora. Você vai ouvir tudo, mas com uma pitada de sal, você vai ouvir tudo com, sabe, vamos ver, mas a palavra de Deus, esta você não precisa duvidar, esta você não precisa falar, será? Não. Olha só o que o salmista Davi falou, a este respeito da palavra, ele disse, por isso, por isso, amo os teus mandamentos, mais do que, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso, estimo todos os teus preceitos, acerca de tudo. Guarde essa palavra com você, vale a pena você anotar aí, ou marcar na sua Bíblia, Salmo 119, e versículos 127 e 128. Olha que grandeza de palavra, olha que ensinamento, olha que garantia. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, ou seja, mais do que o dinheiro, mais do que o que eu posso apalpar, ver lá no meu saldo bancário, eu amo os teus mandamentos, eu amo a tua palavra. Deixa o versículo aí na tela, por favor. Eu amo a tua palavra, mais do que o ouro fino. Por que que ele está dizendo isso? Eu amo as tuas palavras, os teus mandamentos, mais do que o ouro fino. Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é mais valiosa do que o ouro. Ela dá mais segurança do que o ouro. Você vê, hoje pessoas riquíssimas, pessoas com ouro, literalmente com ouro em pó nas mãos, estão morrendo, morrendo por causa de um vírus. Cadê o ouro? O que o ouro delas pode fazer por elas? O que o ouro delas tem podido fazer por elas? Então a palavra de Deus, ela nos dá um tesouro maior do que o dinheiro. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, quando você guarda a escritura, a escritura que não pode ser anulada, a escritura que não pode ser cancelada, não importa o quê, quando você guarda essa palavra dentro de você, você tem a segurança que o dinheiro não pode dar. O dinheiro pode te colocar lá no hospital, cinco estrelas. Pode te colocar lá com os melhores médicos. Mas chega a hora, meu amigo, que não tem dinheiro que possa remover a doença. Não tem especialista que possa remover a doença. Ali chega o quê? A palavra. Você que está me assistindo agora no hospital, se você está aí entubado, você está aí dependendo de uma palavra que o médico vai trazer para você. Olha, melhorou, ou não melhorou, ou piorou, a gente vai tentar isso ou aquilo. Preste atenção, tudo bem. A ciência é maravilhosa. Deus é o autor de toda a ciência. Que Deus abençoe e ilumine os médicos. Que Deus abençoe a todos eles. Você que é médico, você que é enfermeiro, está me assistindo agora. Que Deus te ilumine, que Deus te proteja, te abençoe. Mas você que está aí dependendo da palavra de um médico, você que está dependendo de alguém que não pode dar para você aquilo que você precisa. Meu amigo, minha amiga, coloca a tua vida na palavra de Deus. Porque a escritura não pode ser anulada. A escritura não pode ser cancelada. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Então você tem que colocar a sua vida sobre essa palavra, como você tem colocado a sua vida nas mãos do médico. Quando você vai no hospital, o médico fala para você, você nunca viu aquele médico na vida. Você nunca viu aquele médico na vida. Ele está lá de avental e você acredita, ele é médico. Ele estudou para isso, se formou. Aí ele fala para você, tira a roupa. Você tira a roupa. Ele fala para você, deita ali, você deita. Ele fala, eu vou te dar essa injeção, você estende o braço. Ele fala, agora eu vou botar você para dormir, vou te dar uma anestesia e vou fazer o trabalho, a operação. Você deixa ele colocar você para dormir. Ou seja, você literalmente entrega a sua vida nas mãos do médico. Você confia na palavra dele, você confia na capacidade dele. É isso, é esse tipo de confiança que você já dá ao médico, que você tem que dar a Deus, a palavra de Deus. Tudo bem, doutor, faça o seu melhor. Doutor, faça o que o senhor pode fazer. Agora, aqui com seus botões, você está dizendo assim, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Senhor, eu confio em ti, eu confio na tua palavra. A tua palavra para mim vale mais do que ouro, vale mais do que médico, vale mais do que tudo. A tua palavra é que eu coloco toda a minha vida e dependo dela. Tome essa decisão, se você está aí me assistindo no hospital agora, se você está em casa, num quarto, com depressão, se você está aí agora tossindo, com falta de ar, se você crer daqui a pouquinho, aliás, não precisa nem ser daqui a pouquinho. Eu não preciso orar por você não, porque a palavra do meu Deus que não muda, cura você aí agora. Se você crer, seja curado aí agora, pela palavra que não muda, seja curado por essa palavra aí agora. Seja curado aí agora, seja livre dessa enfermidade aí agora. Se você crer, então receba aí, porque a palavra dele não muda. E ela é mais poderosa do que qualquer remédio deste mundo. E ele disse mais no texto, coloca o texto novamente, por favor. Ele disse, por isso, estimo quer dizer, estimar quer dizer dar valor, estimo todos os teus preceitos. Preceitos é uma outra palavra que significa a palavra de Deus. Estimo todos os teus preceitos, ou seja, todas as tuas palavras, todos os teus ensinamentos acerca de tudo. Tudo, tudo, você que está passando por um problema aí, seja médico, seja financeiro, seja familiar, você está passando por um problema conjugal, você está passando por um problema com o seu filho, um problema que nem o nome ele tem, os especialistas não descobriram ainda o nome para o seu problema. Preste atenção, se você estimar a palavra de Deus, acerca de tudo na sua vida, todas as áreas da sua vida, todas as partes da sua vida, se você abraçar a palavra de Deus, acerca de tudo na sua vida, ela vai mudar tudo na sua vida. Ela não vai mudar uma parte da sua vida não, ela vai mudar tudo, todas as partes da sua vida. Você, meu amigo, minha amiga, que está aí agora, viciado em jogo, viciado na cocaína, viciado no álcool, você que está aí de mal com a tua mulher, você que está aí pensando o que eu vou fazer da minha vida, eu perdi o emprego, eu perdi o trabalho, eu perdi a minha empresa, tive que mandar meus funcionários embora, fui mandado embora. Você que está aí preocupado, o que você vai fazer da sua vida? Meu amigo, estime os preceitos da palavra de Deus, acerca dessa situação. A palavra de Deus fala, acerca do que você está vivendo aí agora, você sabia? As palavras de Deus falam a seu respeito, elas falam a respeito do que você está passando aí agora. E se você crê, se você recebe essas palavras aí agora, então em nome do Senhor Jesus, essas palavras mudam a sua vida aí onde você está, receba aí agora, fique de pé onde você está, fique de pé aí onde você está, estenda as suas mãos aqui para mim agora, estenda as suas mãos aqui agora, meu amigo e minha amiga, feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, a tua palavra nos ensina acerca de tudo, a tua palavra atinge todas as áreas da nossa vida, e eu não sei o que está acontecendo na vida dessa pessoa agora, meu Pai, eu não sei se ela está brigada com o marido, se ele traiu a mulher, se ele foi traído, eu não sei meu Pai, se esse pai, essa mãe, está aí preocupada com o filho, que está enfiado no quarto, que está envolvido com más amizades, que está correndo o risco de ter uma overdose qualquer dia desses, eu não sei meu Pai, qual é a situação desse desempregado, desse autônomo, desse empresário meu Pai, eu não sei qual é a situação, mas eu sei a tua palavra, eu conheço o que está escrito na tua palavra, e por isso meu Pai, eu passo o Espírito para essa pessoa, eu passo vida para essa pessoa agora, eu passo força para essa pessoa, aonde ela estiver, em nome do Senhor Jesus, que ela receba agora a força, ela receba energia, ela receba poder, para sair dessa situação de marasmo, que ela se encontra, esse desespero, essa tristeza, essa fraqueza que está dentro dela, esse espírito de confusão, essa dúvida que está dentro dela, saia de dentro dela agora, em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, põe as duas mãos no seu peito aí agora, põe as suas duas mãos no seu peito, e em nome do Senhor Jesus aí agora, onde você está, em nome de Jesus, eu ordeno que toda fraqueza, que toda depressão, tristeza, toda dúvida, moleza, preguiça, pensamento negativo, medo, medo, pânico, tudo que está aí agora, acontecendo na sua vida, a miséria, todo o mal que se acercou de você, todas as trevas que estão aí na sua casa, em nome do meu Senhor Jesus Cristo agora, esse espírito de opressão, de tristeza, de destruição, agora, desta vida, eu ordeno que saia, tira as mãos do seu peito e diga, saia da minha vida agora, em nome do Senhor Jesus, e nunca mais volte, em nome do Senhor Jesus, respire fundo aí agora, onde você está, e seja livre, seja livre, ainda que você não acreditava, ainda que você não tivesse fé, talvez você está me assistindo aí agora, e você nunca teve a fé, que você está ouvindo aqui, mas pela minha fé, e pela palavra do nosso Deus, que não muda, seja curado, seja livre aí agora, receba um sinal, receba aí onde você está, uma luz, uma paz, o Espírito de Deus, te dá paz, agora, em nome do Senhor Jesus, seja livre, e receba paz, em nome de Jesus, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo, em nome de Jesus, e receba paz, ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Ele sabe tudo mais que você precisa e vai acrescentar na sua vida Então agora entregue a Ele a sua vida aí onde você está Descanse nos braços dele, descanse nos braços do Senhor Jesus Coloque a sua vida sobre esta rocha inabalável que é a palavra dele, coloque o seu amanhã, o seu futuro, o seu hoje, o seu passado Coloque todos os pensamento, sua família, seu marido, 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 seu Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Pai Deus é Luz Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus Ó Espírito Santo, vem agora meu Pai Vem agora encher este lugar onde esta pessoa está Vem com a Tua presença neste momento meu Senhor Envolver esta pessoa Porque A Tua Palavra precisa ser confirmada Meu Senhor Com sinais Com o cumprimento dela E o Senhor disse Eis que eu estou convosco Todos os dias Até o fim do mundo Então meu Pai Vem agora Fazer a Tua presença Ser real Sentida Literalmente sentida Por esta pessoa meu Pai Em nome de Jesus Vem agora meu Senhor Vem agora meu Pai Abraçar Abraçar esta pessoa Com o Teu Espírito Santo Aí onde você está Peça Que o Espírito Santo Venha sobre sua vida Peça o Espírito Santo Que venha te envolver Que venha te batizar Que venha te encher Com a presença dEle Venha te transformar Te fazer uma nova criatura Fale com Ele Fale com Ele aí agora Isso Não se preocupe com ninguém Com nada mais Esse é o seu momento Com Deus Esse é o seu momento Com Deus O diabo pensou Que iria impedir O trabalho Da obra de Deus Fechando as igrejas Proibindo os cultos Mas Ele não contava Que a sua casa Ia se tornar A igreja Aí agora Receba o Espírito Santo Fale com Ele Entregue a Ele Toda a sua vida Faça a sua vida Propriedade exclusiva Dele Agora Ó Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Vem e abraça Meu Deus Esta pessoa Vem e envolve Esta pessoa Com o Teu poder Meu Pai Com a Tua segurança Com a certeza Da Tua palavra Meu Deus Nós confiamos Nós confiamos em Ti Senhor Jesus Nós confiamos E entregamos Toda a nossa vida E nosso futuro Em Tuas santas E sagradas mãos Aleluia Te adoramos Meu Pai Te glorificamos Vem agora Espírito Santo Preencher Preencher o ser Desta pessoa Preenche O Seu interior Traz a calma Segurança Meu Pai A calma Segurança De que o Senhor De que o Senhor Está com ela E o Senhor Cuida dela E nada Lhe faltará Meu Pai Aleluia Nós entregamos A Ti A nossa vida Meu Pai Toma-nos em Tuas mãos Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Envolto em Tua Presença Quero me sentar Quero me sentar Aqui Aos Teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não quero mais sair Não vim por Tuas bênçãos Não vim por Tuas bênçãos Tu não deves nada para mim Tu não deves nada para mim Mais do que Tu podes Mais do que Tu podes Me prover Jesus Eu quero a Ti Perdoa Perdoa Quando fiz tudo No automático Perdoa Quando pra Ti Me fiz cansado Quero voltar Lá no começo Abro o meu coração A Ti Perdoa 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 Quando vim com exigências Quando vim com exigências Perdoa Quando esqueci Que Tu me bastas Quero voltar Lá no começo Abro o meu coração A Ti Envolto em Tua presença Envolto em Tua presença Quero me sentar aqui Quero me sentar aqui Aos Teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não quero mais sair Não vim por Tuas bênçãos Não vim por Tuas bênçãos Tu não deves nada para mim Tu não deves nada Para mim Para mim Mais do que Tu podes Me prover Jesus eu quero a Ti Eu quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Aqui Jesus eu quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Eu quero a Ti Ó meu Pai Em nome de Jesus Meu Senhor Eu sei que a nossa alma Anseia Pelo Teu altar Meu Pai Eu sei que muitos dos que Oram comigo agora Estão com saudades Do altar Estão com saudades Meu Pai Dos Teus átrios Da Tua casa Mas eu tenho certeza Meu Pai Que muito em breve Muito em breve Todos Estarão aqui de volta Meu Deus Te adorando No Teu templo E muitos dos que Antes Desprezavam Viviam sem tempo E hoje Valorizam a Tua casa Senhor Eles estarão aqui Junto com a gente Mas até então Meu Senhor Aí onde ela está Se torna o Teu templo O coração dela Se torna O Teu templo Então envolva-a agora Com a Tua presença Meu Pai Em nome de Jesus Aleluia Meu amigo Minha amiga Seja cheio Cheia Do Espírito Santo Aí agora Onde você está Em nome do Senhor Jesus E que a paz Que excede Todo entendimento Inunde O Seu ser O Seu coração Em nome do Senhor Jesus Graças a Deus Graças a Deus Seja cheio De alegria De paz De força Pela palavra Que você ouviu E recebeu Em nome de Jesus E você que crê Diga amém E graças a Deus Em nome do Senhor Jesus Graças a Deus Muito bem Agora Eu falo com você Que está nos acompanhando Pela primeira vez Ou você que Recebeu essa oração E você diz assim Olha Eu não consigo explicar O que eu estou sentindo Aqui agora É como se eu Tivesse ido ao céu E voltado Pois é Você não foi ao céu Não O céu veio até você Agora você tem que continuar O que você começou Como você deve continuar Você deve Trazer para si A palavra de Deus Lembre-se das palavras Do Senhor Jesus Eu quero que coloque A palavra de João 10 e 35 Novamente Para você não esquecer Guarde essas palavras Com você Jesus disse As escrituras Não podem Ser anuladas Essa palavra Tem que ficar No seu ser Então A partir de hoje Você vai pegar A Bíblia Você vai pegar As escrituras Que você tem aí Dentro da sua casa E você vai começar Uma nova rotina Um novo hábito Todos os dias Pela manhã Você vai acordar E assim que você Tiver feito Que geralmente A gente acorda Com vontade De ir no banheiro Não é verdade? Faz as necessidades Mas assim que você Fizer as suas necessidades E você For fazer A próxima coisa Você vai pegar A Bíblia Você vai pegar A Bíblia E você vai ler Você vai meditar Um versículo Dois versículos A palavra A palavra de Deus Ela fala muito Com poucas palavras Então não precisa Você ficar lendo Testamentos De uma vez Vai lendo aos poucos Vai digerindo Ore a Deus E peça que Ele fale Com você A cada dia E Ele vai te orientar Algumas coisas Você não vai entender Não se preocupe Você tem O suficiente Que se preocupar Com aquelas Que você vai entender Então preocupe-se Com o que você entende E pratique A palavra de Deus Se você ainda Não se batizou Nas águas O batismo É uma decisão Que a gente toma Conforme orientação Do Senhor Jesus Quando Ele disse Todo aquele Que crer E for batizado Será salvo O batismo É uma forma De sepultamento Da velha criatura É quando você Toma Conhecimento Você Toma Consciência De que Você errou Tanto na vida Desobedeceu Fez tanta coisa errada E não há como Você consertar Mais aquilo Mas você Quer o perdão De Deus E quer Mudar de vida Você quer viver A partir desse momento Uma nova vida Não mais praticando Os mesmos erros Do passado Então Quando você Toma essa decisão Você se batiza Nas águas Você pode procurar A igreja universal Mais próxima A você O pastor Vai estar lá E ele vai te batizar Não espere Porque É a sua salvação Que está em jogo Então batize-se Nas águas Leia a palavra De Deus Diariamente Fale com Deus Diariamente Em oração E Mantenha A sua fé Viva Através Dos cultos Quando a gente Estiver de volta Presencialmente Você vai Ser o primeiro A sentar aqui Na primeira fila Aqui Ou na igreja universal É mais próximo A você Você vai estar ali Para se alimentar Da palavra de Deus E enquanto isso Você vai se alimentando Aqui através Dessa transmissão Desses cultos online Faça isso E busque o Espírito Santo Coloque a Deus Em primeiro lugar Na sua vida Em tudo que você Fizer Porque se você Colocá-lo Em primeiro lugar Em tudo que você Fizer Ele vai te guiar Em tudo Que você Fizer Tudo na sua vida Ele vai te guiar E vai te abençoar Tá bom? Graças a Deus Podem sentar Falando em primeiro lugar Antes de fazer A nossa última oração Eu quero Falar com você Sobre As primícias Nós Costumamos Na terceira Quarta-feira De todo mês Fazer uma oração E o lava-mãos Para os dizimistas O lava-mãos O que é esse lava-mãos? O lava-mãos É um ato de fé A palavra de Deus Diz lá em Deuteronômio Capítulo 28 Que Deus Abençoará Quando há Obediência A sua palavra Deus abençoará As obras De nossas mãos Em tudo Que colocarmos As mãos Seremos Bem sucedidos É o que diz O texto sagrado A promessa De Deus Então Você sabe Você sabe que o trabalho Normalmente é feito Normalmente é feito com as mãos Deus Deus manda Deus manda o preguiçoso Fazer Então quando ele diz Abençoará As obras De suas mãos Significa que você tem que arrumar alguma coisa para fazer Deus não ensina ninguém a ficar dependente dos outros Deus não ensina ninguém a ficar esperando que a ajuda chegue nas suas mãos Deus ensina que você mova as suas mãos e vá produzir para você mesmo se sustentar E não ficar dependendo de ninguém Então quando ele fala abençoarei as obras de suas mãos Ele já dá a dica As suas mãos tem que trabalhar As suas mãos tem que ter obras Para ele abençoar Se você não faz nada Ele não tem nada para abençoar Então O que você tem feito Talvez por exemplo você Perdeu o trabalho Está impedido de trabalhar O seu trabalho convencional Antes dessa pandemia Você foi mandado para ficar em casa etc Você não pode trabalhar Aí o que você vai fazer Se você está ganhando dinheiro sem trabalhar Você está acomodado Mas preste atenção Com certeza isso não vai continuar por muito tempo não Porque duvido que quem está te pagando Vai continuar te pagando indefinidamente Se você não trabalha Tá? Então você está confortável agora? Amém Mas Não fique acomodado Se você está impedido de trabalhar da forma convencional Então o que você tem que fazer? Você tem que começar A pedir a Deus direção Meu pai O que que eu devo fazer? Qual Qual A forma que eu posso me reinventar? Como é que eu posso ganhar dinheiro Nessa pandemia? Mostra-me Um caminho Ajuda-me a enxergar As oportunidades No meio das dificuldades Deus vai te mostrar E aí você tem que colocar As mãos A obra E ele promete Que vai abençoar As obras Das suas mãos Então se você faz Uma parceria Com ele Ele abençoa A sua obra O seu trabalho E vai te prosperar Não vai deixar faltar Nada pra você Você vai sair Mais forte Dessa pandemia Economicamente falando Do que quando você entrou nela Você crê nisso? Se você crê Então Isso vai se cumprir Na sua vida Se você acha Que a pandemia Anula A palavra de Deus Anula a escritura Não posso fazer nada Mas se você diz Se você crê Nessa palavra Que Jesus disse As escrituras Não podem ser Anuladas Então você crê Que acima de pandemia Acima de decreto Está a promessa De Deus Para aquele Que é fiel a ele Então nós vamos abençoar A água Se você já tem aí com você Uma garrafa d'água Eu queria que você preparasse Aí você deve ter A garrafa com água Você pode pegar uma garrafa vazia Encher lá na torneira agora E você pode também Pegar uma vasilha Ou uma bacia vazia Porque você vai derramar a água Nas mãos E vai lavar Com essa água consagrada Daqui a pouquinho Quando a gente orar Você vai derramar a água Nas mãos E vai lavar E nós vamos abençoar Para que as obras Das suas mãos Sejam abençoadas Agora Você precisa Agir A sua obediência Através da sua fidelidade Tudo que você tem recebido Tudo que tem vindo À suas mãos Você deve Devolver A ele As primícias Esta é a palavra dele Por que a gente Devolve as primícias? Porque é através Das primícias Que nós honramos A Deus Através das primícias Que nós Mostramos Que ele é o primeiro Na nossa vida Que ele é o nosso Supridor Ele é a fonte Do nosso sustento Tudo vem dele Quando a gente Devolve os primeiros Frutos para ele Nós estamos mostrando Que temos a certeza Disso Cremos nisso O Senhor é a fonte Da minha renda Da minha existência Então a gente Separa as primícias Para honrar a ele Como dono De todas as coisas Como nosso Supridor E também Porque é através Das primícias Que a obra De Deus É mantida Se não fosse Pelos dizimistas Fieis Da obra De Deus Nós não estaríamos Mais Conseguindo Fazer Programas Transmitir Esta programação Para você Não somente As igrejas Estariam fechadas Como os canais Também estariam Fechados A igreja Não poderia Mais transmitir Mas graças A Deus Pelos fiéis Que não importa A circunstância Eles têm Se mantido Fieis E honrado A Deus No seu altar Com as suas primícias Os seus dízimos E com as suas ofertas A obra de Deus Precisa Que você Dê honre a Ele Para que ela Seja mantida Agora Tenha certeza De uma coisa A obra é Dele Se não vier Das suas mãos Vai vir De outras mãos Mas quem vai perder É você Porque Se você fala assim Não, não é hora De ajudar a casa de Deus Agora eu tenho que pensar Em mim É isso que aconteceu Lá no passado Quando o povo Abandonou a casa de Deus E começou a correr Atrás da própria casa O que que aconteceu Eles comiam E não se fartavam Eles bebiam E não se saciavam Ganhavam salário Para colocar Num saquetel furado Porque Cada um Corria atrás Da própria casa E deixava A casa de Deus Vazia Em ruínas Não abandone A casa de Deus Não abandone A casa de Deus Enquanto você Se mantém Fiel A casa dele Ele se mantém Fiel A sua casa Tá bom? Então se você É dizimista Ou se você É ofertante Você vai agora Depois que nós Fizermos a última oração Abençoando a água Você vai lavar As suas mãos E em seguida De lavar as suas mãos Você vai apresentar A sua oferta Você tem aí Os métodos As formas Que você pode Doar online Você pode Apontar aí A câmera Câmera do seu celular Para esse código Ou simplesmente Acessar direto O site Universal.org Barra doar E todas essas contas Aí Está ali no site Você acessa Universal.org Barra doar E os números Das contas Que você pode Doar através Do seu aplicativo Bancário Estão todos ali E você pode Doar também Bem rápido Pelo aplicativo Da igreja Ou pelo SMS Esse número Que você vê aí 28453 Com a palavra Doar E o valor Que você quiser Doar Se você pode Doar hoje Uma oferta De 100 reais De 500 De mil De 10 De 1 real O que você puder Você vai colocar No altar hoje E Deus vai abençoar As obras Das suas mãos Tá bom? Então depois De a gente Lavar as mãos Você vai fazer A sua oferta E o Espírito Santo Vai honrar a palavra dele Fique de pé Onde você está Pegue a água Eu queria Que trouxesse a água Tem água aí? A garrafa com água A minha garrafa com água Por favor Me traz aí A água Que nós vamos Abençoar Onde você estiver agora Tenha a garrafa com água Se você não tem garrafa Pega um copo Porque nós vamos Abençoar essa água Fazer a última oração E depois você vai E depois você vai lavar As suas mãos E vai apresentar A sua oferta O seu dízimo A Deus E eu quero lembrar Só mais uma coisa Quarta-feira que vem Só para não deixar Mais nada para o final Quarta-feira que vem Que vai ser dia Que dia é hoje? Dia 15, né? Então vai ser dia 22 Quarta-feira que vem Dia 22 De abril Que inclusive Acho que é feriado, né? Feriado? 21 é feriado Então dia 21 é feriado 22 é quarta-feira A gente vai ter A santa ceia A santa ceia Da aproximação Nós vamos falar mais Durante os programas Sobre isso Inclusive Você deve preparar O seu pão e o seu vinho Ou se você quiser A partir deste domingo Você poderá passar Na universal mais próxima E pegar o pão e o vinho E participar Desde a sua casa Tá bom? Quarta-feira dia 22 Não se esqueça Guarde aí A data Vamos orar E abençoar a água agora Senhor meu Deus E meu Pai Em nome do Senhor Jesus Espírito Santo Eu te peço Que o Senhor consagre Esta água agora A água meu Deus Que te representa A água da vida A água Que lava Que tira sujeira Que tira A imundice Da miséria Meu Senhor Eu te peço Em nome do Senhor Jesus Que as tuas palavras Prometidas Em Deuteronômio 28 Que não podem ser anuladas Que não podem ser anuladas Se cumpram Na vida Dos que te obedecem Quando essa pessoa Lavar as suas mãos Meu Pai Com esta água Consagrada Que saia Que saia Se reinventar Meu Pai Lembra-te Dos fiéis Lembra-te Dos que não estão Abandonando A tua casa Meu Senhor Tem sido fiéis Nos seus dízimos Nas suas ofertas Nos seus votos Meu Senhor Lembra-te Dessas pessoas Não deixe faltar Para elas Porque a tua palavra Promete Abrirei as janelas Dos céus E abençoarei Com bênção Sem medidas Que isso aconteça Senhor Essa pessoa Seja enriquecida Prosperada Sobre a maneira Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Em nome Do Senhor Jesus E você que crê E recebe Diga Assim seja Amém E graças a Deus Em nome do Senhor Jesus Graças a Deus Muito bem Nós vamos aqui Lavar as nossas mãos Enquanto estamos aqui Vamos encerrando A nossa transmissão online Enquanto isso Você canta esta canção E faz aí O seu lavar de mãos E em seguida Faça a sua oferta Cumpra a sua fidelidade A Deus Deus te abençoe E até a próxima Com mais um conto online Aqui do Templo de Salomão Quão amáveis são Quão amáveis são Os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira E desfalece Pelos teus átrios O pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si E eu encontrei Deus ao dar E Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Deus ao dar E Senhor Rei meu E Deus meu Bem aventurados Aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia Senhor Nos teus átrios Valem mais que mil O pardal encontrou O pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si Eu encontrei Deus ao dar E Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Deus ao dar E Senhor Rei meu E Deus meu Pois o Senhor É só o escudo Na graça e glória Não negará bem algum Aos que vivem Corretamente Corretamente O pardal encontrou O pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si E eu encontrei Deus ao dar E Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Deus ao dar E Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Deus ao dar E Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Eu encontrei Deus ao dar E Senhor Rei meu E Deus meu E Deus meu E Deus meu E Senhor E Deus meu É